Eu vi Mas o dia que agora morre no entardecer Felicidade, desejo meu Não me trouxe Eu penso em você Meu bem querer, Carolina A flor do imburão na cheira do Carolina A flor do imburão na cheira do Carolina Debaixo da cajarana Canapu Carolina A rosa do meu jardim, Carolina Ora mimosa, cheirosa, chora agora De pena de mim E de saudade eu aperrei o Carolina Acho até que é minha sim Essa paixão Me rasga inteirinho E de saudade eu aperrei o Carolina Acho até que é minha sim Essa paixão Me rasga inteirinho A coração Eu só quero a Carolina Só no afago dos seus braços Eu esqueço a solitão Eu esqueço a solitão A CIDADE NO BRASIL